Muito bem, nós sabemos que fomos chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia. E Cristos é uma palavra grega que significa Messias. Messias, do hebraico, significa ungido. Ungido por Deus, separado por Deus para fazer alguma coisa muito especial. A unção que era dada no Antigo Testamento era feita aos reis, aos sacerdotes e aos profetas. Jesus é o único que recebeu esta tríplice unção. Por exemplo, Davi, ele foi rei e foi profeta, mas ele não foi sacerdote. Por exemplo, Samuel foi sacerdote e foi profeta, mas não foi rei. Cristo apenas recebeu esta unção tríplice, podemos dizer, como rei, profeta e sacerdote. E nós fomos chamados cristãos. Isto significa pequenos cristos ou parecidos com Cristo ou ungidos também. Ungidos pelo Espírito Santo. E vamos ver como que Cristo se torna um modelo para nós. E se Cristo, ele venceu o pecado através do Espírito Santo que nele habitava. Se Cristo foi cheio do poder de Deus através do Espírito Santo que nele habitava, porque ele se despojou de toda a sua glória e veio à terra como homem, para vencer o que Adão não venceu. Para vencer o pecado, para vencer a tentação, para vencer o maligno, para vencer a morte, para vencer o inferno, para vencer Satanás. Jesus veio como homem, cheio do Espírito Santo. Vamos ver o que Paulo nos diz na carta aos romanos no capítulo 15. Vamos ler do verso 1 ao 7. Diz assim, Paulo está falando aqui do amor, da paciência, da longanimidade, da compreensão, da maturidade espiritual para suportar as fraquezas, as debilidades dos fracos. Nós sabemos que há cristãos fortes, há cristãos firmes, há cristãos inabaláveis na fé, mas há cristãos fraquinhos, que estão com um pé no mundo, um pé na igreja, há cristãos débeis na sua fé. E aqui o Senhor nos diz que nós que somos fortes, você que é bem firmado na palavra de Deus, você que é maduro espiritualmente, você que é adulto em Cristo, deve suportar as debilidades dos fracos. Acho que todos nós já tivemos o contato com crianças pequenas, com os bebês, com a criança pequenininha que está aprendendo a andar, ou está dando seus primeiros passinhos, e a gente tem de fazer uma caminhadinha, Eles não aguentam, andam alguns passos e já levantam os bracinhos pedindo colo. Quero colo, me carrega, porque essa caminhada é forte para mim. Assim, na vida cristã também acontece. Assim, nós vemos que muitos irmãos não conseguem ir no nosso passo. Muitos irmãos se cansam na caminhada, precisam de colo, precisam de ajuda, precisam de discipulado, precisam de atenção, da palavra, de oração. E é isso que Paulo está dizendo, que nós que somos fortes. Na carta aos corintes, primeira carta aos corintes, Paulo vai dividir as pessoas em três classes. O homem natural, que é aquela pessoa que ainda não conhece Jesus, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que vive no pecado. O crente carnal e o crente espiritual. O crente carnal é bebê em Cristo, é criança em Cristo, ainda não compreende, ainda não sabe, está crescendo, está aprendendo. Não foi bem formado, bem discipulado, então tem tantas coisas erradas ainda na sua vida. Que trazem divisões, inveja, maledicência, um crente falando mal da igreja, ou do pastor, ou de outra pessoa. Isso é criança em Cristo. Isso é bebê espiritual. Mas quando nós vamos aprendendo e nos fortalecendo, nos alimentando da palavra, nós nos tornamos maduros, adultos em Cristo. Ou, como Paulo chama, de cristãos espirituais. O cristão espiritual não é aquele que acha que é melhor do que os outros. Não é aquele que anda de nariz empinado, cheio de orgulho, dizendo, eu tenho dons espirituais, eu falo em línguas, eu interpreto, eu profetizo, eu prego, eu sou mestre. Não, não. Quanto mais perto de Jesus estamos, mais humildade teremos. Mais parecidos com Ele nós seremos. Jesus, Ele disse, que era para nós nos achegarmos a Ele. Ele disse, se alguém está cansado, sobrecarregado, o que deve fazer? Vinde a mim e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas. O jugo de Jesus é andar na mesma canga, com o pescoço aqui sob a canga, no mesmo jugo, para sermos conduzidos pelo Senhor. Onde Ele quer que vamos, o que Ele quer que façamos. E quando caminhamos com Jesus, vamos aprendendo dEle. Vamos aprendendo das Suas reações. Vamos aprendendo com Ele e vamos nos tornando cristãos maduros, cristãos espirituais. É isso que Paulo está dizendo aqui. Que nós devemos seguir o que Cristo fez. Não buscando agradar nós mesmos. Ele diz, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Ou seja, o cristão maduro, ele consegue levar a carga. Ele consegue sentir e ajudar uns aos outros. Ele continua dizendo, Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras, tenhamos esperança. Paulo diz então que tudo que está no Antigo Testamento, tudo aquilo que está ali do passado, antes de Cristo vir, foi escrito para o nosso ensino, para aprendermos, para vemos. Oh, não vá por ali. Tem pessoas que às vezes dizem, Ah, a Bíblia aceita a bigamia, a poligamia. O Jacó teve quatro esposas, O Abraão teve sara, agar, E depois na viúvez casa-se com quietura, E Davi teve muitas mulheres, Salomão teve muitas mulheres, Davi era amado do Senhor, Então Deus permite a poligamia. Não, Deus não permite a poligamia. Jesus mesmo disse, a respeito do casamento, Que no princípio não foi assim. No princípio Deus fez uma mulher, A mulher para o varão, Para o homem. Eva para Adão. Capacitando Eva, Capacitando Adão, Para viverem a vida comum do lar. Para viverem em harmonia, E em amor. Mas nós vamos vendo que todos os lares, Onde houve bigamia, Poligamia, Havia confusão, Havia atrito, Havia briga, Havia conflitos, E o Senhor nos mostra isso. É impossível não haver conflitos, Na disputa, Pelo amor do marido, Como aconteceu com as esposas de Jacó. Então, Tudo que foi escrito, Foi escrito para o nosso ensino, Para a gente ver, O livro de provérbios, É um livro que nos faz comparações constantemente. Comparação do ímpio com o justo. Comparação do infiel com aquele que é fiel. Do pecador, do impuro, Da pessoa que está fora dos caminhos do Senhor, Com aquele que está em santidade, E no caminho do Senhor. Mostrando sempre que andar com Deus, É vitória. Andar com pecado, É desonra, É ruína, É destruição. Paulo disse então, Que o que nos foi escrito, Foi para o nosso ensino, A fim de que pela paciência, E pela consolação das escrituras, Tenhamos esperança. Vamos esperar com paciência, E Deus nos dá a sua consolação. E ele termina dizendo, Ora, O Deus da paciência, E da consolação, Vos conceda o mesmo sentir, De uns para com os outros, Segundo Cristo Jesus, Para que concordemente, E a uma voz, Glorifiqueis ao Deus e Pai, De nosso Senhor, Jesus Cristo. Portanto, Acolhei-vos uns aos outros, Como também Cristo nos acolheu, Para a glória de Deus. Ele diz, O Deus de paciência, E da consolação. O que nós precisamos, Nos momentos mais difíceis da nossa vida, Nos momentos de luta, De tribulação, É de paciência. Sermos pacientes na tribulação, Esperar no Senhor, Saber que tudo vai passar, Saber que há uma luz no fim do túnel, Saber que o choro pode durar uma noite, Mas a alegria virá ao amanhecer. Então, O Deus de paciência, O Deus que está conosco, E da consolação. Consolo, É quando a gente machuca, Quando a gente cai, Vem o consolo, Levanta, E a cura, Para as feridas. Nosso Deus é o Deus de consolação, É o Deus que nos abraça, É o Deus que nos ama, É o Deus que cuida de nós. Este Deus, Que enxuga as nossas lágrimas, Seca o nosso pranto, E nos dá a sua benção. E ele diz, Para que, Concordemente, A uma voz glorifiqueis, A Deus e Pai de Jesus Cristo, Nosso Senhor. Para que nós tenhamos o mesmo sentir, O mesmo sentimento, E se nós amarmos, Uns aos outros, Estaremos cumprindo, A vontade de Deus. Então, Vamos orar? Feche os seus olhos, Curve a sua fronte, Se for possível, Seja o ele. Ore comigo, Dizendo assim, Senhor, Eis-me aqui em Tua presença, Eu abro o meu coração, E te convido, Jesus, Entra na minha vida, Perdoa os meus pecados, Lava-me completamente, De toda impureza, E dá-me um coração puro, Na Tua presença, Eu me entrego a Ti, Para viver somente para Ti, Hoje e eternamente, Toma a minha vida, Senhor, Toma a minha vida em Tuas mãos, Pai, Contempla, Senhor, A Tua igreja, Traz este espírito de amor, De moderação, De paz, De união, De unção, Traz a Tua doce presença, Sobre a igreja, Senhor, Que tem recebido a Tua palavra, Sobre cada pessoa, Que tem recebido o entendimento, Da Tua vontade, Traz a Tua paz, O Teu amor, A Tua alegria, Traz a Tua salvação, Para aqueles que estão Te buscando, No nome de Jesus, Amém, Amém, Amém. Para receber todas as novidades do canal, Inscreva-se, E se curtir o vídeo, Clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super, Nas redes sociais. Música 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 Legenda Adriana Zanotto